Fala meus queridos amigos, antes do vídeo começar eu gostaria de recomendar o canal do meu amigo Dragão Mendigo Foi o dragão que fez aquelas animações sensacionais do vídeo dos acessórios do Play 1 E já que muita gente gostou, passa lá no canal dele que é sensacional E a gente vai fazer mais coisa pra esse canal também, aguardem E aí pessoal, eu sou o Guzang e bem vindos a mais um vídeo aqui no A Sopra Fitas Hoje vamos continuar com o quadro Easter Eggs, esse aqui já é o episódio 5, vamos lá Bom pessoal, ao decorrer desses dois anos eu postei 4 episódios desse quadro aqui no canal Se você já viu esses episódios, você tá percebendo que esse aqui tá sendo diferente Porque eu tô sendo filmado, não tá sendo narrado como era antes, somente voz Porque daqui uns dias eu vou viajar, então pra dar tempo eu tô fazendo filmado Porque é mais fácil de editar e finalizar depois Quem tá editando esse vídeo pra mim é o Core das Antigas, muito obrigado Core pelo favor mano, isso é sensacional Vamos lá, não me decepcione Fodeu Eu já vou adiantando que hoje os Easter Eggs estão muito diabólicos Quando finalizamos o episódio 3 do Ultimate Doom O final é essa tela aí que é um lindo campo, uma linda paisagem e um coelhinho bonito Uma música tranquila tocando Aí do nada muda pra um metalzão e aparece a cabeça do coelho cravada em uma estaca Que significa a passagem dos demônios do game pela terra Cara, isso aí com certeza assustou muito a galera Eu não tinha medo Capaz que não tinha, tinha medo até do Eduardo Mão de Tesoura, né? Tem medo disso aí Mais tarde descobrimos o nome do coelho, que é Daisy No episódio 4 aparece o nosso personagem segurando a cabeça do coelho e falando que vai se vingar Pelo jeito eles eram amigos Tanto que acredita-se que a nossa única motivação no episódio 4 é vingar a morte do coelhinho Proteger o planeta não precisa mais O esquema aqui, o negócio agora é vingança do coelhinho What the fuck? PRÓXIMO! GTA Vice City foi uma ótima representação da Flórida, anos 80 e o clima organizado Se você for ver o game é uma homenagem ao filme Scarface Porque tem muitas referências A nossa mansão que a gente consegue no jogo é a mesma mansão do Tony Montana O próprio jeito de agir do nosso personagem Tommy é parecido Até o nome é parecido, muda um M por um M Só que tem um estregue muito louco escondido sobre o filme Que fica lá na primeira cidade, perto do Pen Spray Lá vai ter um conjunto comercial, um prédiozinho Que você consegue entrar em um dos apartamentos Um desses apartamentos é o apartamento 3C E tá cheio de sangue no quarto e também lá no banheiro E tem uma motosserra Isso é claramente uma referência a uma das primeiras cenas do Scarface Onde ele e seus amigos negociam com os colombianos lá no apartamento E dá errado, todo mundo começa a se matar Cena clássica pra caralho Pois bem, mano Eu lembrei do negócio cabulosíssimo que tem no Half-Life 2 Primeiramente eu devo dizer que esse é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida Eu pago o pau pra ele mesmo Você tá ligado que tem aqueles zumbis, né? Que são os inimigos que ficam perturbando você o jogo inteiro e dando susto E a parte bizarra é que se você pegar esse som que eles fazem E inverter Você escuta eles pedindo ajuda Você escuta uma voz implorando por ajuda Mano, muito sinistro Que que é isso, véio? E se liga só Como que fica o Gordon Freeman ao contrário Em compensação no Half-Life 1 temos o estregue um pouco mais tranquilo Assim, pra quebrar essa tensão No mapa C1AC, se você ativar o modo noclip Ou seja, atravessar pelas paredes Você encontra um quarto todo estampado com a cara do Gabe Neal Que é o criador do Half-Life, da Steam, da Valve O Gordon é um gordo picudão Aliás, faz logo Half-Life 3, mano Tô esperando faz 20 anos já Véio, Zombies at my Neighbors foi um game que eu joguei demais no Mega Drive Ele é sensacional Ele tem uma pegada de filme de terror B com referências clássicas Tipo Jason, Massacre da Serra Elétrica, é muito legal Pra quem não tá ligado, esse game foi feito pela LucasArts O easter egg é que se você for na tela de passwords e digitar XWJR Você vai cair numa fase que na verdade são os créditos do jogo É o escritório da LucasArts Você é até recepcionado pelo próprio George Lucas Aí você pode sair andando pelo escritório Conversando com os desenvolvedores, artistas do jogo É, simplesmente genial E olha, eu deixei o mais medonho pro final O que eu pelo menos achei o mais medonho Cês tão ligado o Game Boy Camera? O Game Boy Camera foi um acessório do Game Boy que possibilitava ele tirar fotos E se você tivesse um acessório chamado printer, você até podia imprimir a foto ali mesmo Muito louco, né? Não era nem uma super qualidade de foto, mas, pô, a criançada já se divertia demais Aí tem um programa da câmera que você pode aplicar efeitos nas fotos que você tira A parte macabra é que tem um efeito que se chama Run Corra! Esse efeito zoa macabramente as suas fotos Ele enche de rabiscos Mano, não! E ainda aparece escrito do que você está correndo Se eu visse isso quando eu era criança, eu cagava na calça Cagava um tijolo E tem um bônus também, que não é tão assustador, mas é legal Se você for nos créditos do programa e apertar B Vai aparecer o Miyamoto dançando Em diversos quadros, assim, o Miyamoto piradão Sinceramente, nem sei o que falar Os asiáticos sempre foram tudo doido E, às vezes, eu tenho minhas suspeitas que o Miyamoto fumava ópio Quem ajuda clicando no like e compartilhando É demais Pessoal, por favor Depois dessa música tosqueira aí Eu não preciso pedir pra vocês dar like no vídeo que ajuda demais E também se inscrever no canal É só clicar nesse botão vermelho aí na tela mesmo Mais uma vez, muito obrigado aí ao Core das Antigas que editou o vídeo E eu vou deixar uma dica da hora, pessoal Se você curte roupa retrô, acesse a loja Cutscene Tá aí embaixo o link É sensacional, tá patrocinando o canal agora E é nóis Um abraço a todos e falou!